Márcio Bozó Márcio Bozó Vai lá e dá o seu Facebook.com Programa Show do Esporte Vai lá, deixa o seu recado No facebook.com Programa Show do Esporte Deixa o seu recado Sua crítica Sua sugestão De convidados Enfim De assuntos Que a gente vai estar Sempre falando de você aqui No programa Quero mandar um abraço Para o Toninho Ex-goleiro nacional Toninho, seu amigo Como você disse Também está fora de Pirapora Está lá no Facebook Show do Esporte Manda um abraço para mim Estou assistindo vocês Aqui pelo Youtube Um abraço para onde é que ano Toninho? Em Uberlândia? Está lá em Uberlândia Um abraço Toninho Mandou lá no Facebook Estou aqui sempre ligado No programa Show do Esporte E a galera do Whatsapp Whatsapp No amigo do Instagram Lá, Ivan Rodrigues É o homem do Whatsapp O Elson Ele e o Elson Os dois é brincadeira Os dois Eu quero fazer uma competição Dos dois Qual fica mais lá no Instagram Lá os dois O pessoal está assistindo a gente Obrigadão aí pela audiência Meu amigo Adilson Cotia Vem aí o Campeonato 33 Promessa feita Promessa cumprida Pelas VEP E pela Secretaria de Esporte Então Rogério Ontem Você fez testemunho Você participou De uma reunião Muito proveitosa Lá na sala do secretário E onde teve presente Todas as Representando as oito equipes Que hoje são filiadas Às VEP E nós Como a gente havia prometido Para eles Nós iríamos estar fazendo Logo no início do ano O Campeonato de 33 E tivemos lá uma reunião Em que foi tratado Vários assuntos Entre elas A limitação de participantes De equipes Já vi isso que tinha aí Nós tínhamos quatro equipes Pretendendo participar também Mas a Assembleia é soberana Os clubes decidiram Que seriam limitados Somente aos oitos E assim foi definido Por eles Nós acatamos Foi também Oficializado também A punição Ao Gramados Que teve o problema Do WO Lá na ZEP O regulamento Ele se cumpre Independente De quem quer que seja E ficou definido Que a partir de agora Se uma equipe Não comparecer E for penalizada Com o WO Ela não vai ter Só ser eliminada Do campeonato E pagar uma multa Não Ela também vai ficar Suspensa De todas as atividades Da ZEP Por um ano E em seguida Aí sim Nós vamos discutir A questão de Premiação Né Rogério Nós A intenção Nossa Nós temos um apoio Muito importante Da loja Santina Inclusive O Lala Esteve Fez questão De participar Da reunião O campeonato Inclusive Ele tem a denominação De campeonato Santina De futebol 33 Lala mais uma vez Vai estar Nos apoiando E a título De incentivo Rogério A secretaria A prefeitura Através da secretaria De esporte Vai estar dando Além da premiação Normal De troféus Uma premiação Em dinheiro Para as equipes Nós criamos isso A princípio Pode até parecer Que é pouco Mas É o começo É o começo Nós vamos estar Premiando O campeão Com 600 reais E o vice campeão Com 400 reais Além do campeão Também levar Um jogo De camisa Completo Isso é a parte Da prefeitura A Santina Entra com a outra Parte De organização Do torneio E aí ficou Definido Foi feito O sorteio O campeonato Tem início No dia 23 De março Uma semana Do carnaval Porque a galera Lá de baixo Também está cobrando Muito O arquibancar Está vazio O arquibancar Está vazio Aí não tem jeito A pessoa já está Querendo aí A volta do arquibancar Sem dúvida alguma Que é sempre Um atrativo E só para a gente Colocar a ideia Então é o seguinte A chave A Ficou E ficou bem E foi sorteio Viu gente Foi sorteio A chave A Nós ficamos com Panelão Tiradentes Viracopos Meu amigo Josval Alves E o Santo Antônio Grande Didão Estava lá presente O meu amigo Dito Presidente do Santo Antônio A chave B Ficou com Serra Negra Gramados Do meu amigo Adailton Industrial Itaguatinga Ou seja Ficou um negócio Com o parelho lá É Rogério Que bom Que a coisa A gente tem um receio Um certo receio De quando Seja para o sorteio Ficar uma chave A Ou a chave B Ficou mais forte Não Mas até nisso Ficou interessante Eu acredito também Que as chaves Estão muito bem Distribuídas E a forma de disputa As equipes jogam Entre si Nas suas chaves Classificando-se O primeiro e o segundo De cada chave Num total de quatro equipes Para a fase semifinal E aí sim A gente sabendo Essas quatro equipes Elas jogarão entre si Para se conhecer Os dois finalistas Do campeonato Santina 33 Muito bom A fórmula de disputa E o Gramazzo Como é que vamos aí Para esse 33 Ó Jair Apesar que a gente Perdeu alguns atletas Aí a gente Mas já Nem começou o campeonato Você já perdeu um atleta Já tem uns três aí Que eu já O Selma é terrível O Selma já saiu Com a paixinha dele Para cima e para baixo Mala preta Esse cara sai Sai aí de clube em clube Eu perdi uns três ou quatro Mas já consegui reforçar Com o jogador à altura Só dando um grito Você falou 23 de março É 23 de fevereiro 23 de fevereiro Muito bem corrigido É uma semana antes É antes do carnaval O carnaval começa dia 28 Então é dia 23 Então vamos só passar os jogos aqui Então já que o Adair foi feliz em colocar Nós teremos aí no dia 23 No campo 1 Isso aí O amigo Félix já começou a ganhar Um tapetão lá Viu meu amigo Félix Que está lá do Tiradentes A pressão dele valeu A pressão dele valeu Vão ter viracopos e Tiradentes E ele falou que isso aí Já é três pontos garantidos É no mínimo 5x0 Contra o viracopos Então nós temos viracopos e Tiradentes No campo 1 E no campo 2 Nós vamos ter Serra Negra e Itaguatiga Isso no dia 23 No dia 23 de fevereiro Uma semana antes A gente já vai começar o campeonato Com rodada dupla Rodada dupla lá No campeonato 33 No dia 9 de março Aí depois do carnaval Nós temos o complemento Da primeira rodada Com o Industrial e Gramados E o panelão Contra o Santo Antônio Ou seja Nós vamos ter aí Um campeonato Oi Dilso Eu estou particularmente Estou acreditando Que vai ser um dos melhores Campeonatos dos últimos tempos Pela qualidade Dos times aqui E pela distribuição das chaves Olha Rogério Eu também concordo As equipes são muito parelhas O nível técnico Ele é muito parecido E ficou também Aquela coisa Aquela coisa que não teve O campeonato ano passado Então a empolgação Todos que me param na rua Quando é que começam Vamos começar Não pode Nosso time está preparando Nosso time está montado Então nós temos aí O panelão Que foi o último campeão Tem uma equipe muito boa O próprio Taguatinga O próprio Viracopos O Vardinho falou Que vai correr atrás Vai contratar Vai chamar mais alguém Para estar apoiando ele lá A Daílton não quer ficar para trás O Santo Antônio É uma equipe tradicional O próprio Serra Negra O industrial fez uma fusão O industrial é interessante O industrial O Esparta não existe mais Ele se uniu ao industrial Então Rogério Eu acredito Que concordo plenamente com você E nós vamos ter aí Um dos melhores campeonatos de 33 Dos últimos tempos Mais uma vez Um grande abraço A meu amigo Lala É sempre um cara Que a gente tem Sempre destacar aí Que é um cara que realmente Sem dúvida alguma Sempre está aí ajudando o esporte E eu vou dizer a você O gramado Quando a gente começava O início do campeonato Estava muito ruim Os campos Vai dar para bater Uma bola legal lá Não vai? É Rogério A gente sabe Que ainda falta muita coisa Não é o O ideal Na verdade seria A gente ter ali Um campo Mais em relação Ao que a gente já teve ali E aí a gente conta Com a natureza A natureza ali É que faz os campos Depois dessa chuvarada Que deu aí No final do ano No início do ano De janeiro agora A gente que anda mais ali Tem as próprias peladas ali Que tem pela manhã O pessoal está dando aí A informação de que lá Realmente melhorou Melhorou aí Mais de 100% Então é aproveitar Essa época Que a natureza Nos proporciona aí Porque essa galera toda Que participa Dessas oito equipes Realmente merece Estar jogando E jogando Com condições melhores Legal Edilson Tem aquele bate-papo Prazer De conviver com ele Meu amigo Silvino José Rodrigues Né Meu amigo Vino Um cara que Sem dúvida alguma Era a alegria Da arquibancais Né Edilson É o Vino Eu tive o prazer Desde quando criança Quando criança Ainda pegar o Vino Jogando Na Franave Aqui no campo do comercial E depois o Vino Ele foi treinador do Parados Foi vitorioso Muito tempo No Parados Mesmo a gente jogando Sendo adversário O Vino foi campeão Várias vezes Na equipe do Parados E por fim O Vino era uma figura Muito presente Lá nos domingos Onde a gente Organiza ali Os campeonatos de sênior O Vino ficava ali Com a sua barraquinha Vendendo o refrigerante A cerveja Pro pessoal ali E aí Encerrou-se A missão dele Aqui né Rogério Tá em outras Tá em Em outras Em outras Em outras Áries né E Deus é que É que é responsável Por isso tudo Ele é que sabe O que faz Então Aí Rogério Fica aí A título de sugestão Eu vou conversar Com o doutor Tiago Com o Zé das Panelas Que são Vice-presidente E presidente Respectivamente Da Zé Pra gente Tá até fazendo Uma homenagem E colocar aí O Ótimo O título O troféu Em nome do Vino Porque o Vino Realmente Tem tudo a ver Com esses campeonatos Ali na beira do Rio Vai em paz Meu irmão Vai em paz Que você cumpriu E cumpriu bem Se teve uma pessoa Que viveu bem a vida Esse cara Foi o Silvino Grande abraço a ele Em nome do Tobé Da Ivane Do Ítalo Quero deixar aí Um abraço A todos Da família Rodrigues Ele cumpriu E cumpriu muito bem A passagem dele Aqui por essa terra Amiga Daíl Obrigado Obrigado por você ter vindo E abrir o atalto Do nosso programa Obrigado Pelo convite E eu gostaria De estar agradecendo Também O prefeito Léo Que eu pedi Para limpar Uns campos Eu vou promover Um torneio Comprado Society E aí Ele limpou Os campos Para mim Ficou faltando Mais uns dois Eu vou ter que tornar Voltar a cobrar Do secretário Que a máquina Passou perto Não limpou E Avisar os clubes Que a gente Já convidou Que ia participar Que só estava dependendo Da limpeza do campo Já foi feito Agora é só A gente marcar a reunião E começar E depois eu volto E te falo E mandar um abraço Para o pessoal Lá em casa Tífone e Patrícia E referente A Liga A gente volta Um pouquinho atrás Lá a gente A ideia Da gente Aquilo que você comentou É informatizar Para que haja Transparência Tanto como A parte administrativa Como na parte De prestação de conta É o único jeito De você ter tudo Acesso A todo mundo Que faz parte Da parte Desportiva em Pirapora Obrigado meu irmão Mais uma vez Você deveria Abriantar o nosso programa Agradeço Rogério E nós tivemos também Uma boa notícia Essa semana Rogério Nós foi confirmado Que Pirapora Sediará aqui também A etapa micro-regional Do GENG Dos Jogos Escolares Nós que vamos fazer Em março A etapa A etapa municipal E aí nós tivemos Essa boa confirmação Que nós vamos estar aqui Depois de muito tempo Também Sediando a etapa Micro-regional Muito bom Meus amigos Estamos chegando A final do programa Show do Esporte Agradecendo a você Pela sua audiência Pela sua companhia Segunda-feira Tem muito mais A partir das 11 horas E 20 minutos Com mais um Show do Esporte Ao vivo Obrigado Um bom final de semana Muita saúde Muita paz Fui 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 E aí Muita saúde Muita saúde Muita saúde Legenda Adriana Zanotto